Professores da rede pública estadual vão receber notebooks com acesso gratuito à internet. É o programa Aprendiz na Cultura Digital, proposto pelo governo do Estado e aprovado na Assembleia Legislativa. Serão distribuídos cerca de 40 mil computadores para equipar os professores nas atividades na sala de aula e no trabalho remoto. Assembleia Legislativa. Presente na sua vida. Legenda Adriana Zanotto